As fábricas de automóveis não perdem a oportunidade de pegar uma carona nas novas políticas ambientais e aderiram de corpo e alma ao ecologicamente correto. E recentemente adotaram o discurso do couro ecológico. E o que vem a ser isso? Conversa para boi dormir, pois é um couro que não vem da vaca. Mas se a origem é outra, então não é couro, cobra-se por ele. Mas a fábrica sapeca lá um material sintético que faz lembrar o couro, pode eventualmente ter algumas de suas características, mas que não passa de uma tremenda, de uma enganação. Eu me lembro que no passado a Mercedes-Benz lançou um revestimento para os bancos que não era couro, mas que a empresa não chamou de couro ecológico, mas sim de MBTex. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL